Meu esposo fica ouvindo o senhor dando a aula, os alunos, e ele diz assim, esse professor é muito alegre, ele passa alegria para os alunos. Meu esposo, ele fica aqui comigo na cozinha, ele fica ouvindo, ele diz, esse professor é muito alegre. Ele ensina, mas, ao mesmo tempo, ele passa alegria, ele passa apoio para os alunos. Por quê? A gente vê que, não é o caso de Gene, Gene ainda não trabalha, mas eu fico pensando, aqueles que trabalham chegam cansados, chegam muito cansados. Então, não adianta você chegar em uma aula e... Não, você tem que conversar, levar as coisas, brincar um pouco. Também, claro, que tem que ter a sua responsabilidade. Mas a gente achou ele tão interessante, porque ele disse assim, esse professor é muito alegre, ele disse. Então, passa confiança. Passar uma confiança para os alunos. E aí você chega cansado já, aquele cansaço já vai embora, né? Fica... É gostoso aprender a ler. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.